Antônio Francisco se prepara para conseguir a primeira carteira nacional de habilitação para carro e moto. Tem se esforçado bastante nas aulas para não fazer feio. E a gente fica bastante atento, não perder nenhum momento do aprendizado. A preocupação de Antônio é justificada. De acordo com o Detran Maranhão, os últimos índices de reprovação foram altos e não agradaram o Conselho Nacional de Trânsito. Ficaram acima de 60%. Preocupação também para as autoescolas. Alguns dos possíveis motivos seriam a falta de preparo e nervosismo de candidatos. Além da precariedade de alguns circuitos de prova e percursos. As autoescolas dão dicas para quem quer ter sucesso na conquista da carta de habilitação. Na verdade, quando o candidato vai fazer o exame de EPDV, que é o exame de direção prática e de direção veicular, eles ficam muito tenso. E na verdade deve-se manter a calma e fazer o que realmente o instrutor repassou para o aluno. O índice se refere principalmente às categorias de A a D, que abrange motos, automóvel de passeio e caminhonetes. Este instrutor de direção dá algumas dicas para quem pretende ter bons resultados. Em primeiro lugar, ele aconselha que às vezes o candidato, mesmo não estudando, mesmo estudando, porque o número de aulas, 20 aulas, a gente percebe que não dá para se passar todas as situações no trânsito. Então, eu aconselharia o candidato que vai fazer prova, que ele só faça a sua prova quando ele se sentir realmente preparado.